E vim em dobro pra você, mude de vida fazendo bem com o Super Minas. Número 36, Báquio 36. Alô, Jean e Jairzinho da Praça, em Guapé, a mesma história chamou. Olha só, são 33 números chamados nesse momento e 3 títulos por um número. Vai se preparar o seu coração então, tá bom, vamos lá, mais um número chegando. É o 29 agora, o número 29. Conferindo o número 29, nada mudou, Rodrigo, chama mais. O Abras Pluton, Zé Roberto e também o Tovar, nossos revendedores em Lavras. Vamos marcar o 50 agora, turma, o número 50. O número 50 subiu, agora são 5 famílias por um número. Olha, vamos ver qual número tá chegando agora pra gente marcar. Vamos conferir, lá vem a Brenda com ele. É o 10, vamos marcar o 10 aí, pessoal. E com o 10, e com o 10, agora são 11, pessoal. Ai, já, coração, hein, tá valendo uma linda Honda Bros. Vamos lá, mais um número chegando, agora temos o 37, pode marcar o 37. Com o 37, são 19 títulos por um número. 19 pessoas esperando apenas um número pra mudar de vida com o Super Minas. É o 17 agora, vamos marcar o 17. 17, são 37 famílias aguardando. Haja coração, eu sei que você aí que adquiriu o seu Super Minas, tá esperando apenas um número. O coração tá quase saindo pra boca, não tá? Número 23, marque o 23, vai. Com o 23, temos 3 contemplados. Então, vamos conhecer essa turma aí, que colaborou com o Hospital do Câncer e do Hospital Regional e levam prêmios pra casa. Foi na tela o primeiro pra gente, vamos lá. Tá aí, ó, Joelma de Oliveira, da cidade de Lavras, adquiriu com a Dulcinea de Oliveira, título 148.602. Mais um título, 168.868. É um midson, é isso? De Borges, da cidade de... Mas o senhor consegue ir. Pelo bairro Sion, provavelmente é em Varginha. E o ponto de venda é a Raíssa Pereira, parabéns. Vamos conferir então o nosso terceiro contemplado, Isabel Mendes, da Rocha, da cidade de Andradas. E adquiriu ali, ó, com o nosso grande amigo Kleber, na banca do Kleber. Um grande abraço a todos vocês. E sabe pra onde nós iremos agora? Pra cidade de Campo Belo, é isso? Essa cidade maravilhosa, Luiz Pessoa esteve lá, né? Esteve sim, uma história muito bacana pra você, confere aí. Confere que você vai gostar, vai. Ô, Xará, parece você tá bem tremendo. Que coisa é essa, rapaz? É emoção? Demais. Eita! Só Deus sabe como é que tá o coração, a cabeça. Luiz, é você mesmo? Sim, senhor. Foi o senhor que comprou o Super Minascap e tá faturando o prêmio do terceiro sorteio. Graças ao meu bom pai. Você já escolheu, vai ficar com a moto ou vai ficar com o dinheiro? O dinheiro. Oito mil reais. Fala até com a boca cheia. Graças a Deus. Uai, ele merece, né, esse prêmio, ele tá desempregado, ele tá trabalhando meio bico, não é de carteira assinada. Só Deus sabe o que esse dinheiro vai significar pra mim. Eu vou limpar meu nome. Vou pagar minhas contas, se Deus quiser. Você nunca desanimou? Você sabia que uma hora você ia ganhar? Sim. Eu não perdi a esperança. Eu fiquei sem saber o que fazia, eu não sabia se chorava, se ria, se saia correndo, se pulava. Ele, mãe, mãe, e eu, mãe, e eu, mãe? Oh, que delícia. Que enorme coisa mais boa. A gente não acredita não, né, mas na hora, assim, fica meio suspenso, não fica? Além de eu ser contemplado, tirar meu nome do SPC, ainda tô contribuindo com o Hospital do Câncer. Acredita. É verdade. Um dia pode ser você. Dessa vez foi quem? Dessa vez foi eu. Ah, eita, coisa boa! Aí eu agradeço muito a Deus de ter dado essa sorte pra ele, que ele merece. Fui emocionado. Quase eu acompanhei minha mãe, quase que eu choro. Como é que é a música? Chora de amor. Chora de paixão. Chora quando quer. Chora sem parar. Mas é alegria boa, porque é um choro bom. É, é um choro bom. É um choro de alegria. É verdade. Né? É. Daqui pra frente agora, minha vida vai mudar. Pena que a minha esposa tá trabalhando. Ela para quatro horas. Faltou ela aqui no final. Negra, cê sabe que eu te adoro, né? Tô te esperando pra nós assar uma caia de tarde. Opa! É a primeira vez que eu vendo o título. Espero daqui pra frente vender muitos. E como eu não disse, pra todo mundo comprar e arriscar que uma hora ganhe. Eu vou pedir pra todo mundo fazer tchau. Não, eu tô só enxugando aqui. Ah, tá. Entrou um cisco. É, entrou um cisco. Aham, tá. Eu sei esse cisco, viu? É claro que a gente sabe que foi só um cisco, viu? Não é emoção, não é um cisquinho. É tão bom ver a turma se divertindo, feliz, né? Que legal. Adorei conhecer aí a história dessa família através do Luiz. Sem dúvida. Parabéns, Luizão. É isso aí, ó. Olha, estávamos com um pequeno probleminha na nossa transmissão pelo YouTube, também pelo Facebook. Mas a nossa transmissão já está restabelecida. Você pode começar a conferir com a gente aí também pelo Facebook e também pelo YouTube os nossos sorteios de hoje. Tá. Olha aqui a nossa premiação para o próximo domingo. Só cinco reais. Já imaginou você ganhando um lindo Jeep desse com apenas cinco reais? Isso é possível, Camila? Isso é possível. Olha só, tem também moto e muito dinheiro. É edição promocional da próxima semana. Confere aí. Dia primeiro tem edição promocional no Super Minas Cup e só cinco reais. No prêmio principal tem um Jeep Compass. É um Jeep Compass e ele pode ser seu por apenas cinco reais. Ainda tem cinco mil Honda Pop, Honda Start, Honda Bros e 15 prêmios de mil reais no Gira Minas. O Jeep Compass espera por você no quinto prêmio. Mude de vida fazendo bem. Adquira o Super Minas Cup e colabore com o Hospital do Câncer. Super Minas Cup e o Hospital do Câncer. Salvando vidas e realizando sonhos. Eu sou apaixonado nesse carro. Sem dúvida não. Ele ia ficar muito bonito na minha garagem. Com certeza. E olha, é a sua chance de realizar o seu sonho com o Super Minas Cup e com apenas cinco reais. Está fácil demais, hein? E você viu que ali no VT nós colocamos dois ainda, né? Um vinho e um cinza. Para você ficar com bastante vontade aí. Qual você prefere? Qual ficaria mais bacana? Lembrando também que, é claro, aqui você pode escolher em ficar com o veículo e também com o prêmio em dinheiro, né? Com certeza. É você que manda. Tem vontade de vida. É hora do quarto sorteio. E agora tem caminhão de prêmio. Vamos mudar aí os móveis da sua casa? Vem junto com a gente. Quarto sorteio no ar e tem um caminhão de prêmios. Vamos lá então, quarto sorteio no ar, um caminhão de prêmios. Por favor, Bruna, liga o nosso globo. Vamos lá para esse sorteio. Vamos lançar uma enquete agora já? Ah, diga. Olha, vamos lançar uma enquete para você que está participando com a gente aí pelo Facebook. Você que está participando aí, nos acompanhando ao vivo. Com qual dos dois jipes você preferiria ficar? Ou então você iria preferir ficar com o prêmio em dinheiro? Olha, tem um jipe compas chumbo, tem um vinho, um jipe compas vinho. Ou então tem um prêmio em dinheiro. Qual que você preferiria? Responde para a gente aí na nossa enquete aí no Facebook. Tá bom? O número 36. Vamos começar aqui com o 36. Roubeu o seu número, né? Roubeu o meu número. Eu sei que ia cantar o primeiro, né? Roubeu o meu número, a minha fala, tudo. Número 11 para você marcar. Número 11. Ô garotinho precoce. No globo, Bruna. Agora com o 32, você pode marcar o 32, viu? E está roubando também o meu espaço, tá? Número 20. 20 para você. Olha, para quem já roubou o seu coração, de que vale isso? Como diz meu sogro, né? De que vale isso, né, Pedrão? É o 18, o número 18. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Próximo número, 38. É, 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 é. 38. É isso aí. Vamos lá. Seguindo por aqui com o nosso quarto sorteio, tem caminhão de prêmios para você. O 22, número 22. Não vai se achando não, meu filho. Não vai se achando não, hein? Número 2, 2. Isso é uma ameaça? Brincadeira. Número 60. Você pode marcar agora o número 60. Vai lá. É para dar mais emoção ao sorteio, entendeu? Número 59, 50. Deixa eu terminar de falar. 59, vai. Vamos lá, Bruna. Agora tem o 50 também. Pode marcar o 50. Tá bom, Remão? Renovar aí os móveis da sua casa. Tá na hora de renovar os móveis daqui de casa, né? Tá na hora com esse quarto sorteio. Tá demais. Número 29, 29. Tá todo mundo mudando de vida com o Super Minas Cup. Só falta você. Vem junto com a gente. Número 3. Vá aqui o 3. Vai marcando, vai torcendo. Tá com a família reunida aí. Tira uma fotinha e manda pra gente lá no arroba Super Minas Cup. 27 é o número 27. Olha, já foram milhares de contemplados em toda a região. Já foram milhões em prêmios em toda a região. Milhões em repasses para o Hospital do Câncer. E tudo graças a você, nosso parceiro. Obrigado. Número 55. Vá aqui o 55. Ademir, artesanato e parcelaria São Jorge em Andradas. Número 8. 8. Lembrando que essa semana ainda estaremos rodando aí pelas cidades contempladas para entrevistar aí os nossos contemplados. Aguarde e conte com a gente, tá bom? Número 43. É o número 43. Alô, dona Magali, Eric, na cidade de Botelhos. 47 é o número pra vocês. 47. Vou mandar um beijo aqui pra turma da Esquina da Sorte. O Mercado Real em extrema. Número 31. Pode marcar o 31 aí, extrema. Supermercado Nova Aliança em Bandeira do Sul. Número 41. 41. Farmácia do Celsinho em Santana do Jacaré. Jefferson da Drogaria Doga Reis em Cachoeira de Minas. Bom dia, gente. É o 19. Todo mundo marcando aí o 19. Bar do Portuga em Bandeira do Sul e também Minas Shopping. 57 é o número 57. Ora, rapões. Bom dia, Portuga. Bom dia. 7 ao 7. Mais o número chegando. Alô, Eduarda e Vicente em São Bento Abad. Número 16. 16. Abraço pro bar Irmãos Corrêa e também o supermercado Pauliustano em Lavras. Bom dia, pessoal. Alô, Lavras. Marqueiro 17. Número 17. José Henrique Valgomiro, revendedores em Cambuquira. Alô, alô. Ótimo domingo. 45 pra vocês. 45. Paulo Lion do Super Vale, Bar do Dadinho, Poços de Caldas. Alô, Poços 14. É hora de marcar o 14. Alô, Taline. E conecta celulares em três corações. 49, 49. Jaqueline Donizete da Loja Montreal. Lu do supermercado Matos. É a turma de Poços de Caldas ligada no Super Minas. Número 58. Pode marcar o 58 aí agora. Nós também estamos no Instagram. Arroba Camila Mendes TV. Rodrigo Vanguarda pra você nos acompanhar. Número 4, 4. Vai ser um prazer ter você aí em nossas redes sociais, tá bom? Marque a gente aí. Vamos lá. Número 24. É o 24. E a gente tá sempre ali conversando, batendo papo com a turma, né? Muito bem. Sempre atendendo ali o pessoal, respondendo as perguntas, os questionamentos. Um grande abraço à nossa turma que acompanha o Super Minas aí e também os apresentadores na rede social. É o 46 agora. Pode marcar o 46. Mais um número chegando pra você nessa manhã gostosa de domingo. Você com a gente aqui, ligadinho. Número 4040. É hora de renovar os móveis da sua casa. Temos um caminhão de prêmios pra você. 28. Marque o 28. 1,99 do Rodolfo em Ipuyuna. Mesa Chorochamô. Vai lá, Rodrigo. Pusca pra gente. Vamos lá. Dá só uma olhadinha, Camila. São 34 números chamados e já temos três pessoas esperando apenas um número. Tá aí na tela pra você conferir, ó. Ai, 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 próximo número é o 42, 42. 35 números chamados, quatro pessoas por um número. Quatro famílias na expectativa. Quem será que leva esse caminhão de prêmios? Número 10 na tela, 10. Com o número 10, são 10 pessoas esperando o número. Tem muita gente já. É o quarto sorteio. Daqui a pouquinho tem uma Hilux pra você. Número 6, 6. Olha, caminhão de prêmios, 37 números chamados, 14 pessoas por um número. E aí, qual o número que você precisa? Vai, pensa, pensamento positivo. É tudo na vida. Números 33, 33. Domingo que vem tem um Jeep Compass pra você. 38 números chamados, um contemplado. Um contemplado leva sozinho o caminhão de prêmios. Então você, 185.397. É o título do Fernando Sena. Provavelmente da cidade de Alfenas, do supermercado Pinheiros, né? Comprou com o seu Antônio lá em Alfenas. Eu mandei um abraço aqui pra ele hoje. Ele já vendeu um prêmio no Giraminas. E mais um prêmio. Mais um prêmio. Agora um caminhão de prêmios nesse quarto sorteio. Coisa boa, hein? É isso aí. Lembre-se então aí da nossa enquete. Participe com a gente. Com qual dos Jeeps você gostaria de ficar? Ou você gostaria de ficar com o prêmio em dinheiro? Tem um Jeep Compass chungo, tem um Jeep Compass vinho e tem também o prêmio em dinheiro. Olha, agora também eu quero chamar a sua atenção porque nós temos uma entrega de prêmios de outro mundo, né? É isso mesmo. Olha, as nossas histórias sempre têm muita emoção e tem também muita alegria. Tem história divertida e emocionante. E essa história lá em Poços de Caldas tem um pouquinho de cada coisa. Conta aí pra gente. Roda aí. Tá muito bonito. Dá uma olhada. Olha as meninas aqui do Eda Supermercado. Foi onde saiu o prêmio, é isso? Isso. Pode chegar que aqui tem premiado. Vem que aqui tem sorte. E não só Super Minascapa, aqui tem de tudo, né? Também, de tudo. E por falar em lugar que tem de tudo, fiquei sabendo que o nosso contemplado mora num lugar um pouquinho diferente, né? Muito diferente. Vocês vão se surpreender. Então bora conhecer essa história que eu tô curiosa. Pensa num lugar diferente. Ah, pessoal, passa aqui e faz até o sinal da cruz. Aqui é a casa do nosso contemplado cinésio. E você vai entender o que significa tudo isso agora. Ah, acontece que eu vendo as minhas coisas aqui, essas coisas aqui, catado, catatréco, e as pessoas passam aqui e pensam que eu sou peticero. Mas não sou peticero, não, gente. Aqui é coisa do povo, pra nós vender, fazer as coisas. Tá tudo certo. Aqui não tem feitiço. Só tem alegria e prêmio do Super Minascapa agora, né, Siné? Isso. E vamos comprar o Super Minascapa. O Super Minascapa é doce, mas não é marmelada. É de verdade. Vamos acreditar e vamos comprar, moça. Vai pegar o quê? Você vai pegar o carro? Você vai pegar o dinheiro? Não, vou pegar o dinheiro, 30 mil, na boa hora que chegou. Com esse dinheiro, vou comprar o caminhonete, que a minha Brasília não tá aguentando mais. Carrega 150 caixas. Coitadinho de mim, tem dia que sem armoço, sem neto, carregando caixas. Então, quero o caminhonete. Aí sim, aí a renda vai aumentar, se Deus quiser, e vamos trabalhar mais bonitinho. Esse dinheiro também vai ajudar no tratamento da sua esposa? Porque hoje ela tem uma dificuldade, não é mesmo? É lógico que vai ajudar. Há dois anos que eu não ando. O que houve com você? Conta pra gente. Desgaste no osso do quadril, e aí passei a andar no andador, e um ano pra cá saiu ferida das minhas pernas. Então, a ferida dói muito. Tudo pra minha dificuldade, né? Eu cozinho sentada, lavo uma louça sentada, passo a minha roupa sentada, se eu for fazer um bolo, um pão, qualquer coisa, tudo sentado. Porque eu não consigo ficar em pé. Mas eu tenho fé que eu vou sair dessa. Vou ficar curada, se Deus quiser. Ele vai me devolver meus passos. É, mudou tudo agora, né? Mudou tudo. Você ama muito esse pai? Adoro. É mesmo? Ele fala que eu sou chiclete dele. Eu vou chorar? Vai chorar? Vai, não. É emoção demais. Ele diz nos... Deus existe, porque ela é uma bênção, educada. Vai comigo em outro lugar. Até dentro da caixa de repolho eu já trouxe ela que não cabia dentro do carro. Dentro da caixa de repolho. A mãe não pode andar, ela faz tudo pra mãe, né? Ainda tem um apelido ainda da mãe dela, é o guincho da mãe dela, o guinchinho. É o amor junto. No domingo, fiquemos tudo apavorado, porque ela falou o nome errado. Aí depois que veio certa a verdade, o nosso prazer é conhecer a Camila. Tá aqui com nós. Conhecer de perto, tá aqui junto. Aí hoje ela tá aqui provando que é verdadeiro. Ah, coisa boa. Então toca aí. Nós tamo junto. Traz o Rodrigo da próxima vez. Pode deixar, da próxima vez eu trago aí. Aí faz o almoço, vem nós dois. Pode ser? Fechou? Fechou, ó. Boquinha livre é com nós mesmos. Viu só que história gostosa, divertida, emocionante aqui no estúdio. Até os auditores ficaram ali com o cisquinho no olho, né? Como diz a nossa contemplada. Todos com os olhos cheios d'água. Que história bonita, hein, Camila? Que história linda. Mais uma vez, viu? Tá certo. Parabéns aí ao Sinésio. Que esse prêmio realmente traga muita felicidade pra você e toda a sua família. Um beijo pra Cleonice. Cleonice. Próxima vez a gente vai lá, né? Próxima vez. Eu quero deixar um beijo muito carinhoso pra Cleonice, pra filha, a Maria também, pra todos os filhos, os netos que estavam... Não puderam ir, mas acompanharam pelo celular. E olha, Cleonice, tenho certeza que esse prêmio aí vai levar muita alegria e felicidade e vai conseguir com que você restitue a sua saúde, tá bom, minha querida? Um beijo pra você. Olha aqui, ó. Estamos ao vivo agora pelo Facebook. Nesse exato momento, mais ou menos 1.100 pessoas juntinhas com a gente. Quero mandar um grande abraço aqui pro Eric Tadeu, tá ali? Um abraço pro meu pai, Vinícius. Em passos. Alô, Eric. Tudo bem? Alô, Vinícius. Bom dia. O Alexandre disse que prefere o dinheiro. Ótima escolha. Parabéns pra você. Olha, uns comentando também ali na nossa entrega. Agora mereceu ganhar, tá vendo? Coisa boa. A Solange em Montebello. Um beijo também pra turma da loja 1,99 ali, ó. Pessoal de Itajubá, um grande abraço pra todo mundo. O Léo Amolador também apareceu aqui na cidade de Campo Belo. Rafaela Martins, Edmar Ribeiro. Todo mundo tá aqui acompanhando a nossa transmissão do Facebook. E você que tá acompanhando aí, não acabou não, né, Rodrigo? Não. Tem o prêmio mais esperado. Agora é o prêmio mais comissado da semana. É a hora de mudar de vida, né? É a hora de mudar de vida. E é a hora também, quem sabe, de uma história mais emocionante ainda na próxima semana com esse prêmio pra você. Então vamos lá. Uma Toyota Hilux no quinto sorteio de hoje. É a hora do prêmio principal de hoje. Uma Toyota Hilux. No Globo, em nosso quinto sorteio, a Brenda. Pode acionar os números aí, Brenda. Vamos lá, então. Olha, domingo que vem tem um lindo Jeep Compass pra você. Vem mudar de vida fazendo bem. Vem. Pode trazer o primeiro número do quinto prêmio pra gente, Brenda. É o 56, hein? Marque o 56. Vamos lá. É uma Toyota Hilux. Pra onde será que vai esse prêmio? Qual será a próxima história? Número 13. 13. Olha, a cada domingo que passa, as histórias estão ficando mais bonitas. As histórias estão ficando mais bacanas. Número 37. Marque aí o 37 com a gente. Quero falar de novo. Mandar um beijo especial pra essa família de Poços de Caldas que eu tive a alegria de conhecer. Número 39. A cada domingo que passa, as matérias vão ficando mais emocionantes, né? Mais emoção a cada domingo que passa por aqui. É o 19, número 19. E você vê aí, todo mundo tem uma história pra contar, né? Número 16, 16. É isso mesmo. Um grande abraço, um grande beijo a todos os colaboradores do Hospital do Câncer. Fica aqui o nosso muito obrigado, viu, gente? Número 15 é o 15. E nós queremos contar a sua história, hein? Número 38, 38. Você deve ter percebido aí em casa como que esse prêmio realmente vai mudar a vida do Sinésio, vai mudar a vida da Cleonice também. E nós estamos aqui pra realizar sonhos e salvar vidas. Então é por isso que todos os domingos já estamos aqui pedindo pra você colaborar com o Super Minas, hein? Número 41 é o 41. E você pode rever todas essas histórias no nosso canal no YouTube e também na página do Facebook, tá? Número 11, 11. Você quer se emocionar de novo? Você quer rever de novo aí as nossas matérias? Matérias, você quer compartilhar essas matérias? Visite aí o YouTube e também o Facebook, tá lá, tá bom? Número 47, é o 47. Maris Leia, revendedor em Tontemção da Aparecida. Um beijo enorme. 29 é o número 29. Vamos seguindo por aqui. Eu quero mandar um grande abraço pra você que tá aí acompanhando. E agora é hora de marcar o 32, número 32. Alô Clésio, revendedor em Carmo do Rio Claro. Um beijo enorme pra você. 52 é o número 52. Um beijo pra Elisângela na cidade de Jesuânia. Tudo bem, Elisângela? Número 6, pode marcar o 6. Reguste, linguiças artesanais em passos. Um beijo enorme. Número 3, 3. Lá em Jesuânia com a gente também é a loja do Edicário. Quero mandar um abraço pro bar do Paulinho em Lambari também. Alô Circuito das Águas. Bom dia! Número 2. Marque o 2. Deixa eu ver o Altair da Farmácia Uai em Santa Rita de Caldas. 51 é o número? 51. O Alisteu da Esquina da Sorte em Poços de Caldas. O João, português da Coab. Ele que tá sempre rodando o bairro. Não é português? 49, Marque o 49. Ele roda o bairro todo com muitos prêmios. Claro, número 8, 8. Beijo pra Vanessa Prata também em Poços de Caldas. E o Isaías, a Sabrina, o João e a Marissa em Campestre. Um ótimo domingo pra todo mundo. É o 26, Marque o 26. Deixa eu mandar um beijo especial pro Eliel de São José do Alegre, meu ouvinte fiel na FM, Tatiaia. Número 22. 22. E gosta muito de você também, viu, Rodrigo? Que coisa boa. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por apreciar e nos acompanhar aí. Deus ilumine sempre em toda a sua família, tá bom? 17. Marque o 17. Aliás, um beijo pra todo mundo de São José do Alegre. Número 46. 46. Vou mandar um beijo também pra Marina. Marininha, que é a sobrinha da Brenda. Oi, Marininha. Como é que você tá? Tudo bem? Um beijo a nós. Olha aí a sua titia. Como é que ela fica bonita na televisão, né? Acompanhada da Bruna também. Olha aí as nossas meninas. Número 14. Marque o 14. E olha só. Agora uma Toyota Hilux. Esse sorteio tá esquentando. Número 53. 53. Bom, então. É o quinto prêmio deste domingão. Tá chegando mais um número pra você. Marque o 40. Número 40. Um beijo pra você que tá ainda no nosso Instagram. Arroba Super Minas Cap. Número 2727. É isso mesmo. Tá valendo. Uma linda Toyota Hilux. Mais um número. É o 42. Agora, número 42. E aí, você ficaria com a Toyota Hilux ou com o valor dela, hein? 43 é o número 43. É isso aí. Estamos ao vivo até às 11 da manhã. É hora de marcar o 54. Agora, número 54. Deixa eu mandar um beijo enorme pra toda a cidade de Itajubá. Número 99. Aô, Itajubá, o vizinho da Vitória, hein? Um grande abraço pra todo mundo. Vamos lá. Mais um. É hora de marcar agora o 60. Número 60. Eu sempre fico ansiosa pra saber qual cidade eu vou visitar essa semana. Número 25. 25. Aí, Itajubá com a gente agora a Juliana Kessa, né? Ju. Aí, Ju. Beijo. Tudo bem? Bom dia pra todo mundo aí. Número 48. Marque o 48. Nessa editora chamou. Ai, ai, ai. Agora o negócio começa a esquentar. Olha a Toyota Hilux chegando aí na sua porta, hein? 35 números chamados, um título. Rodrigo, aguardando um número. Agora o negócio começa a esquentar. Prepare o seu coração. É hora de marcar o número 1. Pode marcar o número 1. O número 1 mudou muita coisa. Agora são 8 famílias por um número. Olha, dá uma olhadinha aqui comigo. Olha essa marca aqui. Onde você encontrar essa marca, você pode entrar e adquirir o seu título. Você vai estar colaborando com o Hospital Regional de Varginha e com o Hospital do Câncer, hein? Vira, Brenda. É o número 20. Marque o 20. Número 20. Agora são 16 títulos. Títulos aguardando. Olha, gente, está valendo uma Toyota Hilux. É o prêmio mais desejado da semana. É hora de marcar agora o 23. Número 23. Olha você levando essa Toyota, hein? Atenção, atenção. 31 títulos aguardando. Haja coração. Domingo que vem tem um Jeep Compass no quinto prêmio. Edição promocional. Só 5 reais. Qual será esse número, hein? Você acha que eu mando virar agora? Já virou. É o 31. Pode marcar o 31. Vai. 31 e temos dois contemplados. Olha, repetindo o nosso quinto prêmio do domingo passado. Dois contemplados neste domingão. Luciana Aparecida dos Reis leva a metade do prêmio. Ela é do centro de Juruáia e adquiriu com o Paulão. Sabe aonde? Na cidade de Guaxupé. Alô, Paulão, parabéns. Quem divide esse prêmio é da cidade de Poços de Caldas. Número 308.777. Abreviou ali D. Camargo de Poços de Caldas. E o ponto de venda é o José Batista. Dividindo essa premiação maravilhosa, maravilhosa. 105 mil para duas pessoas. Tá bom demais, hein? Não é? Vamos mudar de vida ou não vão? Com certeza. É isso aí. Olha, nós tivemos domingo passado um ganhador em Três Corações. Ele era de Divinópolis, né? Foi até a cidade de Três Corações, adquiriu aí um prêmio com a gente. Tivemos também um contemplado em Muzambinho. E você vai conferir essa turma agora com o Super Minas. Dá uma olhada, vai. Quinto prêmio, dois contemplados, um Civic. Valendo 90 mil reais. Ficou 45 para cada um. O contemplado comprou aqui na cidade de Três Corações, no Bar do Cassim. É aqui que a gente tá e vamos falar com o ponto de venda. Vem comigo. O Everton é de Divinópolis. Ele trabalha sempre viajando. Passou no Bar do Cassim, como faz sempre. E comprou o Super Minas Carta. Foi isso? Sim. Ele é um amigo nosso. Sempre ele passa aqui. Meu amigo Everton, fica tranquilo que o seu cheque tá seguro. E com certeza você vai receber esse prêmio aí na sua cidade. Beleza? Muito bem, Luiz Pessoa. Nós estamos aqui na cidade de Muzambinho. E aqui está o segundo contemplado do quinto prêmio. Vamos ver se o Nelson está aqui. Será que o Nelson está aqui? Vamos chamar o pessoal aqui. Vamos ver quem vai nos atender. Oi. Tudo bem, querida? Prazer. Valdeir Lima, Super Minas Cap. Como é que você chama? Eliane. Eliane e o Nelson, o Nelson está? Não, nem está. Está viajando. Xiii. O Nelson não está, gente. A esposa dele? A esposa dele. Então vamos entrar. Vamos com ela mesma. Mas vem cá. Vocês estavam aqui mesmo em casa ou vocês estavam em outro lugar na hora do sorteio? Não. Estava viajando. Estava indo para a Poça de Calda. Aí um amigo dele, muito próximo dele, muito feliz, ligou para ele. E ele se comemorou, dirigindo mesmo, gritando, não acreditando. Estava super feliz. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque ele não sabia. Aí ele não falou para a senhora. Ele não contou. Para mim foi surpresa. Eu nem estava acreditando. Eu falei que era para ele parar, que estava doido. Aí minha filha estava no banco de trás, puxou na internet e falou, não, é verdade. Aí que ele comemorou mais ainda. Você viu que beleza? Primeira semana e já vendeu a premiada. Primeira semana e tive sorte aí. Vem comprar aqui com nós. Aqui é pequeno. Aqui é pequeno. Você entendeu aí, né? O ganhador de Divinópolis estava passando pelo São de Minas. Ele é caminhonel. Ele ganhou o dinheiro, né? Passou entre os corações, adquiriu o Super Minas Cup e ganhou. Parabéns. Está mudando de vida. Parabéns aos nossos contemplados. E tem mais contemplados agora. Vamos lá. Segunda etapa do Gira Minas. Bora! Fechando os sorteios deste domingo, é hora da segunda etapa do Gira Minas. Agora, mais oito prêmios de mil reais cada. Então, começando a primeira etapa, é a segunda etapa do Gira Minas neste domingão. Agora são oito prêmios de mil reais. Está aí o primeiro, 294.342. De quem será? Vamos conferir agora. Vailton, acredito eu. Nailton. Vailton, né? Vailton da cidade de... Espírito Santo do Dourado. Espírito Santo do Dourado. E adquiriu com o Danilo. Parabéns, turma. Mais um Gira Minas para você. Está valendo mil reais, tá bom? Número na tela, 51.394. Alô, alô. Você que está aí, Nelson Luiz Melo de Carvalhópolis. Adquiriu no supermercado Dourado. É isso aí. Para todo mundo perceber, às vezes estamos ao vivo, né? Até às 11 da manhã. Às vezes a gente não consegue entender algumas letras, né? 128.616. Vamos conferir aqui nesse título. Línea dos Reis, aqui da cidade de Varginha, do bairro Sion. E adquiriu Hélder, né? Hélder. Hélder Martins. É isso? Isso mesmo, né? Um grande abraço para a turma aí aqui da cidade de Varginha. Tem mais mil reais girando para você. Atenção, atenção. Olha aí no seu Super Minas Cap. Número 298.800. É você, Carlos de Andrade de Lavras. Adquiriu no Donisbar. Vamos lá, seguindo por aqui, então, com a segunda etapa do Gira Minas, mais um prêmio de mil reais. Quem será esse título? 162.760. Está na tela, vamos conferir. Opa! Aí, ó. Bantuiu Gomes, da cidade de Passos, e adquiriu com André Rose. Está dando pra entender. Ana e Rose. Ana e Rose. Aí, está vendo? Pessoal pode perceber em casa, às vezes é um pouquinho difícil interpretar, né? Mas vamos lá, então. Mais um Gira Minas para você. Nossa segunda etapa. Número 220.577. Atenção, Ronaldo José de Cambuí adquiriu no bar da Vanda, ou do Vando, é isso? É isso aí. Parabéns. Vamos, então, ao penúltimo prêmio dessa manhã de domingo. Um grande abraço a você que adquiriu o Super Minas e colaborou com o Hospital Regional de Varginha e também com o Hospital do Câncer. Fica aqui o nosso muito obrigado. 103.822. Vamos lá, conferir mais um colaborador. É a Célia Regina, de Poços de Caldas, e adquiriu no bar do Arlen. Um grande abraço a todos, hein? Poços! E o último Gira Minas e o último prêmio desse domingo, mais, domingo que vem tem mais. É o número 35.874. Atenção, Luciano Roberto, do bairro de Piranguinho, do bairro Beira Rio, é isso? Adquiriu no caldo de cana do Guinho. Parabéns, então, aos contemplados desse domingo. E, ó, não acabou não, peraí. É. Quer saber como funciona o Super Minas Cup? Nós preparamos um VT super bacana, né, Rodrigo? É isso aí, olha. Nós temos um VT agora para mostrar para vocês como funciona o nosso sistema. Desde o distribuidor retirar o título no escritório, até os auditores aqui fecharem a caixa com os números lacrando para o sorteio do domingo seguinte. Dá uma olhadinha aí para você ver como é que funciona o nosso. Muito importante. Todo o processo começa com o distribuidor regional indo até a sede do Super Minas Cup para retirar os títulos de capitalização. Na sede e no ato da retirada, os títulos são devidamente cadastrados e entregues ao distribuidor, que assina um protocolo de retirada. Antes de repassar ao revendedor, o distribuidor também faz um cadastro dos títulos recebidos que ficam disponíveis para os clientes durante toda a semana. Ao adquirir os títulos de capitalização Super Minas Cup, você deve preencher com letra legível todos os campos do canhoto. No sábado, todos os títulos não vendidos e os canhotos dos vendidos são recolhidos e conferidos. Na sede, os canhotos dos títulos vendidos são escaneados e participam dos sorteios, enquanto os não vendidos são inutilizados e baixados do sistema de computadores. Em caso de roubo ou extravio de qualquer natureza, o sistema permite localizar imediatamente o número, data do sorteio e ponto de venda onde o título foi adquirido. Porque no canhoto e na via do comprador tem códigos de barras e números de série cadastrados na sede e no sistema pessoal do distribuidor regional. Isso garante que nenhum cliente tenha prejuízo. No dia do sorteio, os lacres das caixas dos números são rompidos com a supervisão de auditores independentes, que acompanham todo o processo de colocação dos números na sorteadora e dentro do estúdio acompanham o programa até o final. Os canhotos dos títulos contemplados aparecem em segundos na tela e também são validados pelos auditores. Os auditores são seus olhos dentro do estúdio, reforçando assim a transparência do processo. No final do programa, os auditores recorrem os números e lacram novamente as caixas, que só serão reabertas no próximo sorteio. Super Minas Cap, nesse você pode confiar. Bom, é isso. Credibilidade nos dias de hoje é tudo, né, Rodrigo? E isso o Super Minas Cap tem de sobra. Credibilidade, seriedade e principalmente transparência. Nós estamos aqui, é claro, para ajudar o Hospital do Câncer e também o Hospital Regional de Varginha e mostramos para vocês aí total transparência. Todos os domingos nós mostramos aqui os nossos contemplados, nós mostramos aqui os nossos repasses que fazemos para os hospitais, nós mostramos aqui as nossas contribuições que fazemos aí para outras instituições e, é claro, tudo pensando em salvar vidas e realizar sonhos sempre, né? Isso mesmo. E nós queremos realizar o seu sonho no próximo domingo. Ó, tem o Jeep Compass, tem moto, tem muito dinheiro para você. Aproveite porque está barato demais. Só cinco reais. Adquira o Super Minas Cap essa semana, não se esqueça. É edição promocional, só cinco reais, tá bom? Olha, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para você. Deus ilumine e abençoe toda a sua família durante essa semana. E domingo que vem, às dez da manhã, a gente está de volta, tá bom? Uma boa semana para você, um ótimo domingo. E até no próximo com o Jeep Compass. Tchauzinho! Só cinco reais, vem mudar de vida fazendo bem. Valeu, tchau! Dia primeiro tem edição promocional no Super Minas Cap, só cinco reais. No prêmio principal tem o Jeep Compass. É o Jeep Compass e ele pode ser seu por apenas cinco reais. Ainda tem cinco mil. Honda Pop, Honda Start, Honda Bros e quinze prêmios de mil reais no Giramina. O Jeep Compass espera por você no quinto prêmio. Onde de vida fazendo bem. Adquira o Super Minas Cap e colabore com o Hospital do Câncer. Super Minas Cap e o Hospital do Câncer. Salvando vidas e realizando sonhos. Os condenados correm durante três dias para conseguir o prêmio máximo. Cuidado! Quem conquista cinco corridas, consegue a liberdade. E se eu vencer mais uma corrida, sou livre. E ele será capaz de tudo para isso. Tá tudo bem aí, o senhor Frank Stark? Corrida Mortal 3, nesta terça, onze e quinze da noite.